Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O jornalista Roberto Cabrini, do SBT, furou a Record, emissora que Marcelo Rezende, falecido no último sábado, 16, trabalhava. Entrou na mansão, que era do apresentador, e conversou com os filhos, sobre polêmicas como a herança, e a namorada do pai, Lula Cerda. No Conexão Repórter, deste domingo, 24, Cabrini entrevista, com exclusividade, os filhos de Marcelo Rezende. O jornalista teve acesso à mansão, onde o comunicador, passou os últimos anos de sua vida, e conversa com ele sobre as polêmicas, envolvendo Luciana, a namorada de Rezende, além de questões sobre herança, e o que eles têm a dizer sobre isso. Em uma entrevista emocionante, Diego e Patrícia, recordam a relação com o pai, sua vida, e os momentos mais marcantes de sua morte. O programa do SBT, ainda vai questionar os filhos do apresentador, se há ordem para impedir o Lacerda, de entrar no velório aconteceu. Se realmente houve a troca da fechadura da casa, e as discussões em torno das fotos do casal, nas redes sociais. Cabrini fala ainda, sobre uma séria discussão, levantada após a morte de Marcelo. O abandono do tratamento convencional, e a adoção de uma terapia, baseada na chamada, dieta cetogênica. Em um depoimento concedido a Cabrini, o cardiologista e nutrólogo, Lair Ribeiro, fala sobre a questão, e defende suas ideias. Criticados por conhecidos oncologistas. O Conexão Repórter, deste domingo, exibe o documentário, Caminho e Destino, logo após, o programa Silvio Santos, no SBT.